Sabe o que pode acontecer se você comprar um presente incrível de Natal no Shopping Bosque dos IPs? Você pode ganhar uma sala incrível como essa! É a promoção Natal com estilo do Shopping Bosque dos IPs. A cada 300 reais em compras, você concorre a 50 mil reais para decorar a sua sala por um super profissional. Gente, imagine só como vai ficar a sua casa. Vai ficar um luxo, vai ficar tipo um salmão especial.